Esse é o quadro Léo e Mamura Responde e hoje falarei sobre o significado de respeito para os orientais. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida com o Fogo. A pergunta de hoje é de Catarina Samanta. Boa noite, Sr. Léo. Primeiramente gostaria de parabenizar por mais um vídeo tão bacana e que nos soma conhecimento. Sr. Léo, o senhor poderia fazer ou me indicar um vídeo sobre o que significa respeito para os orientais? Obrigado. Bom, Samanta, primeira coisa importante é entendermos o significado da palavra respeito. Respeito poderia ser visto sob o ponto de vista etimológico, ou seja, da origem da palavra, como olhar de novo. É quando você presta atenção ao outro. Isso é muito importante porque essa é a base da relação humana. Quer seja para um oriental, quer seja para um ocidental. Honestamente, eu não gostaria de fazer essa distinção, mesmo porque quando nós estamos falando de respeito, estamos falando de uma qualidade humana que transcende, é óbvio, a origem das pessoas. Nós temos respeito na África, nós temos respeito nas Américas, nós temos respeito na Ásia. Por quê? Porque a essência do relacionamento humano é o respeito. Ou seja, é eu prestar atenção no outro. Em outras palavras, olhar repetidamente qual que é a característica, a necessidade do outro, para que eu possa, com isso, manter uma conduta que não venha a invadir a individualidade do outro. Esse é um ponto fundamental. Muitas pessoas pensam que respeito é meramente uma qualidade moral, o que não deixa de estar certo. Mas o mais interessante é pensar o respeito como uma qualidade estratégica, uma qualidade essencial para o bom relacionamento. Então, por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas, por terem poder, elas se sentem no direito de não ter respeito pelo outro. E elas estão muito enganadas. Por quê? Porque esse poder que aparentemente uma pessoa tem nesse momento, amanhã pode perder, pode não ter mais. E vice-versa, aquele que muitas vezes hoje está debilitado, amanhã poderá estar muito forte. Mas quando nós temos o respeito, não pelo que nós temos, mas pela essência humana, nós construímos aí uma outra qualidade de relação. E essa qualidade de relação é que faz toda a diferença quando nós falamos de respeito dentro da perspectiva estratégica. Por quê? Porque assim eu respeito todos. E respeito porque essa pessoa, por mais aparentemente fraca que possa parecer, ela tem força suficiente para me derrotar. Da mesma forma, aquela pessoa que aparentemente parece ser a mais forte, pode ser derrotada. Então, quando eu estou falando nesse nível de vitória e derrota, nós temos que pensar sempre que, à medida que eu tenho o respeito, eu estou acima dessas relações de ganho e perda e assim por diante. Por quê? Porque quando eu tenho o respeito, eu estou aqui dando a atenção para todos. E quando eu dou essa atenção para todos, eu consigo identificar melhor as possibilidades que uma relação pode oferecer de benefício, não só para mim, como para o outro também. Então, e essa relação de benefício e vantagem é o que caracteriza a questão estratégica. E quando eu falo, é óbvio, de benefício e vantagem, eu não estou falando apenas uma vantagem de curto prazo. Lembre-se sempre que a vantagem de curto prazo, ela é sempre mais efêmera do que a de longo prazo. Então, pense nisso quando você estiver respeitando alguém. Você está respeitando esse alguém porque todos merecem o seu respeito, independente da opinião que cada um tenha. e o trate como tal. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas escrevendo de uma maneira muito desrespeitosa nos nossos comentários. Essas pessoas ainda não alcançaram o desenvolvimento humano para compreender o valor do respeito. E esse valor do respeito vai muito além da educação. É claro, a educação é a base. Nossa mãe já nos educou nesse sentido, quando você tem uma educação familiar sobre a questão do respeito. Mas o respeito tem que ir ainda mais longe. Ela vai para onde o ser humano for. Então, encontrou alguém, encontrou inclusive algum outro ser vivo. Não precisa ser um ser humano. Uma árvore, por exemplo, há respeito. Por quê? Porque, imagine você, se você não prestar atenção naquela árvore, o seu galho pode te machucar. Então, você saber como desviar, saber como prestar atenção, caracteriza esse respeito. O respeito não tem a ver com formalidade social. O respeito tem a ver com a capacidade que você tem de vislumbrar quem é o outro. E, nesse sentido, o respeito está ligado à consciência de humanidade. Ou seja, aquela característica que todo ser humano tem e é a sua maior qualidade. A capacidade de reconhecer a existência do outro na nossa própria existência. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários. Curta esse vídeo para que você possa nos ajudar a produzir mais vídeos de qualidade que possam ajudar muitas pessoas. Quero agradecer, Catarina Samanta, por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida com o Fogo. A Vida com o Fogo.